Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pequeno E dessa vez tá com o Criminal Case aqui, abertão pra vocês aqui E a novidade aqui do canal é o primeiro vídeo depois de ter mudado o nome do canal aí, né? O canal pequeno Antes tava com o Luiz Roberto KRS Games, agora é canal pequeno Então, vamos lá jogar, vamos deixar esses assuntos deslados, né? Que eu já mandei um vídeo lá no canal explicando esse motivo Mas muita gente deve ter se perguntado por que pequeno Meu apelido é pequeno, né? QRA pequeno QRA, né? Significa apelido de caminhoneiro, né? Que os caminhoneiros usam lá QRA pequeno, tem QRA... Um monte de QRA, né? São apelidos, né? Então, eu decidi então colocar canal pequeno Como tem o pequeno Sapeca, né? Lá do BRKS Edu Tem vários canais aí com nome canal pequeno também Mas eu decidi colocar pequeno com K, né? Mas então, vamos lá dar continuidade nesse jogo aqui O Criminal Case Caso número 7 Morte por Crucificação Então, onde tá no capítulo 1, é 18% Temos que obter resultados do corpo da vítima, né? Artópsia E perguntar ao doutor sobre o assassinato O doutor Bischop Bischop É assim? Bischop? Bischop Bom, a gente tem 4 estrelas Mas vamos aqui primeiro ver o que deu com a artópsia, né, cara? Vai, Nathan, diga pra nós Gordo, Michele Michele, né? Deve ter sofrido bastante Ele foi açoitado e sangrou lentamente até a morte Nossa, igual o caso de Jesus Cristo, né? Meu Deus Estranhos Também achei vestígios de uísque no corpo dele Embora o exame de sangue Aponte que Michele não bebia Jones Luiz Vocês sabem o que isso significa? O assassino bebe uísque Engraçado que esse homem que foi assassinado Tem o nome de mulher, Michele Meio esquisito, né? Ahá, eu sabia Eu não disse Que sabia, Luiz É, eu sabia também Nem sei se eu sabia Vamos compartilhar isso, se vira Então, o assassino bebe uísque E a outra história lá era o qual? Vamos dar uma olhada aqui Ó, aqui nos suspeitos O assassino é cristão E bebe uísque Esse cara que a gente vai conversar agora O Dr. Bischop Ele tem idade de 57 anos Peso de 165 LBS Ó, os castanhos Sangue A B Positivo Por enquanto Não tem nada em seu perfil Mas a gente tá aqui no No começo do caso A gente vai descobrindo aí É Daí pra frente O Sr. Michele está morto? Não vou falar se falar Mas eu conheci quando trabalhava Como psicólogo Na empresa dele Sabe se ele tinha problemas Com algum funcionário? Alguém que eu gostaria De vê-lo morto? Dois nomes Vêm à mente Ed Miller O representante do sindicato Desenvolveu uma espécie de complexo De perseguição Em relação ao chefe E Frank Janowski Janowicz Gerente de projetos Bebe whisky O dia todo E se torna extremamente violento Quando Quando está bêbado, né? Michele estava prestes a demiti-lo Tem o Ed Miller Novo suspeito E o Frank Janowicz E o Frank Janowicz No suspeito Beleza Vamos dar continuidade aqui Bom, o que a gente tem para olhar agora É perguntar ao gerente de projetos De projetos sobre a vítima E perguntar ao representante do sindicato Sobre a vítima também Vamos primeiro para o gerente, então O Frank Janowicz Tem o outro aqui O Ed Miller É, a gente falou primeiro do Ed Miller Então vamos para o Ed Miller, então Sei que não é muito cristão Mas não posso lamentar a morte De um homem tão corrupto Poderia ser mais claro, por favor? Michele não tinha nenhum respeito Pelos lugares lacos Havia uma igreja aqui antes Mas a ganância de Michele Era tão forte Que ele nos obrigou a demolí-la Consegue imaginar como é trabalhar Para alguém assim? Espero que Deus O não perdoe por seus pecados Mas como disse Não prometo chorar sua morte Esse cara é bem cristão, né? Ed Miller é cristão Beleza Estamos aí completando 63% do capítulo 1 Vamos aqui investigar mais Temos ainda duas estrelas disponíveis aí, né? Então agora a gente vai, então Conversar, né? Perguntar ao gerente de projetos O lugar é vandalizado quase toda noite E a queixa formal do Miller Para a polícia não fez a menor diferença Uma queixa, é? Luiz, é melhor voltarmos à delegacia Para esclarecer essa declaração Hum, nova cena do crime Terceiro andar Está na delegacia, né? Então vamos lá Investiga mais Beleza Então agora a gente vai, então Investigar o terceiro andar aqui Nova cena do crime Show de bola Vamos lá Vamos gastar aqui 20 estrelas 20 Que beleza Que beleza A Mireza é o responsável pelas queixas E claro Ele não está em seu posto Bem, não temos tempo para esperar por ele Luiz Vou deixar que você treine em sua perícia Investigada na mesa dele Tá bom Vamos lá, então Vamos jogar com o Alex aqui, então Alex do laboratório A caminho do terceiro andar Vamos, então Polícia Vamos lá Preparado? Pronto Vai Gaveta aberta Gaveta aberta? Cadê? Não sei Aqui é É máscara Fósforos Aqui É pistola É pistola Aqui no canto É Gaveta aberta Aqui Ah, pista aí É lá na outra mesa Do Ramire Gaveta aberta Nova pista Pizza Cadê a pizza? Quem andou comendo pizza aí, hein? Nossa, cara Eu já joguei o celular Eu já joguei Essa cena de crime aqui Eu já esqueci As As coisinhas aqui Também a pizza Ela está Não está com a cor certa Cadê? Aqui no chão Meu Deus No chão Credo Como é que eu ia saber Que uma pizza Estava no chão Bom Vamos lá Vamos ver os pontos aqui 353 Jogo ruim 50% Conseguimos a metade Aqui então, né? Beleza É Passamos o Alex Acabamos de jogar Com ele aí Então Vamos lá Envie a carta Que absurdo Que absurdo Parece que Explodir uma bomba Na gaveta dele Vamos levar 100 anos Para encontrar A queixa de Michelle 80% Vamos compartilhar Moedas aqui Não posso apertar No X Lenzinha, né? Senão dá merda Então vamos lá Dando um loading aí Enviando E compartilhar, né? Mil moedas Para quem entrar no link Mas você está doido Se alguém quiser Gente Lir nesse perfil Que eu estou jogando aqui É Luiz Só que Luiz É com dois I E cada I Tem um acento É ao contrário O acento Circunflexo, tá? Luiz Luiz Roberto KRS Se vocês quiserem Pesquisar no Facebook Me adicionarem também Podem adicionar lá Qualquer coisa Eu deixo o link Aí abaixo No vídeo também Se você quiser entrar Beleza? Vamos então Examinar aqui A gaveta O que a gente encontra Sobre a queixa De Michele Vamos lá então Vamos arrastar Essas coisas Para o lado aqui Se a gente acha Alguma coisa Vamos ver Aqui, ó Beleza Eu fiquei Pera aí Porque minha voz Está falhando Ok Vamos dar uma Continuidade aqui Aqui está A queixa Do Michele Do Michele Ficou estranho E você E veja só Quem resolveu Dar as cartas Ramirez Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora mesmo Você tem Alguma pista Sobre Vandalismo Na Gosenberg Lane 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 Você não soube? Peguei uns Cigarros Se Embebedando E Vandalizando O canteiro de obras O líder O líder dele Se chama Nicolai Wolosh Nossa Cada nome Que esse jogo Me arruma Eu Opreendi Mas que feliz Acaso Luiz Vamos interrogar Esse tal De Wolosh Você ainda Fala Sobre o nome Dele Que é Difícil De ler E Jones 90% Do capítulo Número 1 E temos Nenhuma energia Mais Cara Que pena Não vamos conseguir Continuar Conversando Perguntar A Nicolai Sobre o Vandalismo Ah Não Mas galera Deixa eu dar uma olhada Aqui Não Cenas de game Ah Eu vou ganhar uma estrela aqui Vou ganhar Pra ver O que vai acontecer Com O vandalismo Do cara Vamos lá Então eu vou ter que Jogar bem aqui Cara Vamos lá Senão eu vou ter que jogar Duas vezes Nessa cena de crime Beleza Vamos lá Deixa eu decorar aqui Pílulas Aqui Passaporte Aqui Pendrive Aqui Pistola Aqui Bola 8 Bola 8 E Chaves Bola 8 Enquanto eu vou procurando Aqui A gente vai ver A imagem dele Aqui Dentro da caixa É Vamos um pouquinho melhor Acho que a gente vai conseguir ganhar uma estrela Tranquilo Já ganhamos já A de 350 Foi pra 468 Beleza Então vamos lá Conversar com esse tal de Já esqueci o nome Cara Como é que era o nome dele Tablet Abre aí Tablet Que demora Cara Você tá doido Tablet Abre aí Qual o nome dele Deixa eu Lembrar Ah Nicolai Ei Nicolai Beleza Vamos então conversar Cara Tá preso né Cara Tudo bem Como é que você vai Seu Ologe Você está encrencado O senhor Michele Foi encontrado Morto No canteiro de obras Que você e seus amiguinhos Vandalizaram ontem Nunca ouvi falar desse cara E aposto que vocês não tem nada Que nos ligue àquele Canteiro de obras imundo Vocês nunca tem nada Seus porcos Eu seria mais cooperativo Se fosse você Tendo em vista sua ficha corrida Podemos botá-lo atrás das grades Por um bom tempo Ha Fique à vontade É a vida dos meus sonhos Um teto sobre a cabeça Comida no prato Tudo de graça O que eu mais O que mais eu poderia querer É cara Fala Ramirez Detetive Luiz Você notou A enorme cruz Que Nicolai Usa no pescoço Ah Nem notei cara Agora eu vou fazer notar Isso é revelante Para o caso Não é Na verdade é Luiz É difícil não notar Uma cruz daquelas Eu não notei cara Mas mesmo assim É melhor Tomar nota De que O Nicolai É cristão Bom Se eu tivesse especialmente Com esse cara Eu tinha notado sim A cruz No pescoço dele Mas Vendo só a foto E o jogo Não dá para comparar Bom Capítulo 2 Disponível A gente ganhou 3 mil de moeda 50 XP Eu falei capítulo 3 É capítulo 2 Na verdade Vamos lá então Não Galera está aqui Doutor Bishno Psicólogo Idade 57 Peso 165 LBS Olhos castanhos Sangue A positivo Nada no perfil dele O assassino É cristão E bebe o whisky E vamos para o próximo aqui É Frank Janowis Gerente de projeto Esse aqui É o psicólogo Gerente de projeto Idade 44 Peso 176 LBS Olhos castanhos Sangue O positivo E ele bebe o whisky Não temos nenhuma informação Que ele é cristão Tem o Ed Miller Representante do sindicato Idade 39 Peso 208 LBS Olhos cinza Sangue A B positivo E ele é cristão Não temos nem É Um Revelante ao Whisky Né É Temos o Nicolai Wollosh Cigano Idade 41 Peso 165 LBS Olhos castanhos Sangue 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 A Positivo Beleza E ele é cristão Né E E é isso Galera Muito obrigado Pra você que assistiu Aqui Canal Vergnano Agradece muito E é isso aí Um grande abraço A todos Se você gostou Clique em gostei Favorita o vídeo E até a próxima Vale